Nesse vídeo eu vou te ensinar três sinais que você vai perceber no cara se ele está emocionalmente atraído por você. Quer saber se ele emocionalmente, muito mais do que qualquer outra coisa, a gente se sente emocionalmente atraído por alguém. Se você quer saber disso, se ele está na sua emocionalmente, então se liga nesse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou Carol Dutra, eu trabalho aqui na internet com vocês, mulheres maravilhosas. Venham pra cá, se inscrevam no meu canal aqui, a gente faz de tudo aqui, a gente solta shorts, solta vídeo pra te ajudar, pra te empoderar. Autoconhecimento, pra gerar autoconfiança, fortalecimento da autoestima e muito mais. E agora lives, essa semana agora é do dia 6 ao dia 11, temos lives todos os dias, às 17 horas, te espero aqui. Bom, o negócio é o seguinte, como que você vai perceber alguns sinais que esse cara está simplesmente ligado na sua, ele está emocionalmente ligado em você? Primeiro sinal, ele quer saber como foi seu dia, ele se interessa, se você está doente, ele fica sempre perguntando por você, ou, e aí, melhorou, como é que você está? Você percebe isso, a gente percebe quando a pessoa está apaixonada, quando a pessoa tem uma conexão emocional muito forte com a gente. Ela está sempre muito presente, ele vai sempre te mandar mensagens, muitas vezes ele vai te ligar, porque, gente, hoje em dia, uma pessoa pegou o telefone pra ligar pra outra, gata, isso é, assim, absurdo, não acontece mais, ninguém liga pra ninguém, não é? Ainda mais se um boy te ligar. Muitas vezes você vai perceber que esse cara, às vezes ele se passa por ser um amigo, aquele cara que está ali sempre muito presente, não, mas é minha amiga e tal. Por quê? Porque, às vezes, ele tem muito medo de se entregar. Muitas vezes eu vejo que algumas mulheres sentem isso, que tem uma atração maior entre ela e aquele cara, e muitas vezes ela fica com vergonha de falar alguma coisa, né, Carol, será que eu falo pra ele que eu estou afim dele ou não? E aí, quando ela vai fazer isso, ela percebe que o cara se esquiva um pouco, ele fica com um pouco de medo. Por quê? Porque os homens têm um pouco desse medo, sabe? de se entregar algumas vezes. Não são todos, a gente nunca generaliza aqui no canal, mas alguns homens têm, sim, medo de se entregar. Então, perceba, se esse cara está sempre te mandando mensagem, está sempre muito presente, quer saber da sua vida, ele se interessa genuinamente pela tua vida, gata, ele está emocionalmente ligado na sua. Segunda dica, presta atenção. Esse cara, ele fica apaixonado pelas suas peculiaridades. O que que é isso? Eu tenho um jeito de ser, gata. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ser autêntica, manas. A gente precisa ser quem a gente é mesmo. Você não precisa ficar assim, sabe, se tá fazendo pra tentar agradar o outro. Muitas vezes ele vai gostar de quem você realmente é. Então, você não precisa, ah, será que ele gosta que eu seja mais, sei lá, mais quietinha, mais patricinha, ou não, ou ele gostaria que eu fosse mais uma mulherona, assim, que chega e fala, não sei o que. Não, você tem que ser da maneira que você é, sabe por quê? Porque a gente não consegue permanecer segurando um personagem durante muito tempo. A gente vê isso nos reality shows, não é, vemos? Que a pessoa, no começo, ela até se segura ali, dali a pouco ela começa a se entregar. Por quê? Porque você não consegue segurar um personagem durante tanto tempo. E você tem que ser você, gata. Você não tem que, sabe, ah, eu vou fazer pra tentar agradar. Isso você se despersonifica, você perde completamente a sua identidade. Isso não é legal, isso não é bom, isso vai estourar lá na frente como uma depressão, uma ansiedade. Isso não é bacana pra você, não quero isso pra você. Então, ele vai gostar de você da maneira como você é. E, às vezes, você tem ali um traço de personalidade que é super engraçado, ou super fofo, ou que ele admire muito. Então, ele vai gostar exatamente daquilo, daquele traço especial que você tem, que só a sua autenticidade, quem você é verdadeiramente, vai mostrar pra ele. Então, ele vai gostar muito desse teu traço, desse teu traço de personalidade, daquilo que é só seu, que é super autêntico. Então, presta atenção. Por isso que é tão importante a gente ter a nossa autenticidade, da gente se amar, a gente gostar do jeito que a gente é. É claro, algumas vezes a gente tem que, né, ser maleável dentro de um relacionamento, mas a gente não pode perder a nossa personalidade, sermos quem nós somos, tá certo? Terceira dica, presta atenção. Ele é um cara que revela pra você quais são as vulnerabilidades dele, ou aos medos que esse cara tem. Pros homens, isso é muito difícil. Não todos, né? Mas muitos homens têm essa dificuldade de demonstrar a vulnerabilidade, as suas fragilidades. Então, ele sempre fica ali, ó, se segurando pra tentar não mostrar pro outro que eu sou um cara fraco, né? Porque eu já falei isso várias vezes aqui, tem aquela questão da cultura, né? Que homem tem que ser forte, que homem não pode chorar, que homem tem que ser isso e tem que ser aquilo. Então, muitas vezes o homem, ele traz isso consigo mesmo. Então, pra ele demonstrar uma vulnerabilidade, ou seja, um medo, uma dor, sei lá, algum trauma na vida dele, pra ele te mostrar uma insegurança até, né? Pra ele te mostrar isso, é uma força, sabe? Ele faz uma força, ele exerce uma força ali da própria personalidade dele pra mostrar isso. Então, se ele te mostra esse lado mais frágil dele, esse lado das dores, das inseguranças dele, se ele te pede conselhos, se ele é um cara que tá sempre te pedindo conselhos, e diz, poxa, vou fazer tal, tal coisa, você acha que é interessante eu fazer isso? O que você acha? Gata, se o cara faz isso, é porque ele tá super conectado a você emocionalmente. Ele tá super atraído por você emocionalmente. Por quê? Porque sempre quando acontece alguma coisa importante na vida dele, alguma coisa legal, ou vai acontecer algo importante, ele divide isso com você. E quem faz isso geralmente? Os casais, as pessoas que são casadas, que têm um compromisso mais sério, né? Então, o cara, às vezes, sei lá, acontecer alguma coisa no trabalho dele, ele vai ter uma, vai subir de cargo, ele divide isso com a esposa. Claro, casais que têm um relacionamento saudável, né? Ele divide isso com a esposa, falar, poxa, eu acho que vou ser chamado pra subir de cargo e tal, vou ganhar mais, e aí, o que você acha? Você acha que tem essa possibilidade? O que eu posso fazer? E eles trocam muito isso, ou seja, o cara sente essa segurança na esposa dele, na mulher dele. Então, se você tá ficando com um cara, ou se você gosta de um cara, tem uma relação bem íntima com ele, e você percebe que todas essas fragilidades, às vezes, o medo, uma insegurança que ele tenha, ele vem e fala pra você, ah, tá isso pro cara? É muito difícil. Pra ele se abrir dessa maneira, geralmente, os homens se abrem com homens, né? Sai pra tomar uma cerveja, jogar um futebol, e no final do futebol, vão tomar uma cervejinha ali, e vão conversar. E ele precisa disso, né? Vão conversar, eu preciso voltar pra fora e tal. Agora, se ele escolhe você pra fazer isso, perceba como é diferente, não é? Você tá ali, ó, num lugar dele de muita disposição, num lugar aqui em cima. Ou seja, eu confio nela, eu confio em falar as minhas inseguranças e as minhas vulnerabilidades pra ela. Eu acho que ela é uma pessoa que vai me dar aquilo que eu tô precisando nesse momento, uma força, um companheirismo, segurança. E aí, sim, ele se sente muito à vontade de se abrir com você e falar de todas as dores, todos os traumas, e tudo aquilo que ele tá pensando e passando. Então, você vai perceber, dentro dos comportamentos desse relacionamento que você tenha com ele, pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento de amizade meio ficante, pode ser de ficante, pode ser de namorado até, né? Por quê? Porque, às vezes, tem namorado que ficam muitos, casais de namorados que ficam muito distantes, e isso não é legal. Então, se você percebe que essa pessoa, ela fala as coisas pra você, não é? Ela coloca pra fora todas as dores, todas as inseguranças, as vulnerabilidades dela pra você. Se você percebe que essa pessoa tá sempre muito presente na sua vida, genuinamente se interessa por você, quer saber como é que você tá, como foi o seu trabalho, se você vai passar por alguma coisa, sei lá, uma prova, alguma coisa importante, ele quer saber disso, ó, poxa, me conta. Ele tá sempre mantendo contato com você, sempre vocês estão se encontrando. Ou então, ele gosta das suas peculiaridades, ele gosta dos seus traços de personalidade, que são só seus, e isso atrai ele. Você vai perceber que às vezes você fala alguma coisa, ele dá risada, ele acha engraçado, ele acha bonitinho o teu jeito. Por quê? Porque isso são coisas que o atrai, que deixa ele bem. Então, tudo isso que você demonstra, ou que essa troca que vai acontecendo, tudo isso demonstra o quê? Que esse cara, ele está afetivamente atraído por você, emocionalmente atraído por você. Não é só um ficar, não é só um ir pra cama, não é só isso. A pessoa, ela se interessa, ela se sente atraída, emocionalmente, pela outra. Por quê? Porque ele tem vontade de ficar mais, ele tem vontade de se interessar mais, ele tem vontade de dividir mais a vida dele com você. E ele não tem vergonha disso, ele não fica com medo, ou inseguranças, não. Porque ele sente em você, o verdadeiro porto seguro na vida dele. Então, me conta aqui nos comentários, se você tem um cara assim, se você já conheceu um cara assim, ou se, talvez, você esteja vivendo isso, nesse momento agora, que eu quero saber. Tá certo? Bora lá pro meu Instagram, carol.oficial, também agora no TikTok. Bora lá, vai lá, vai lá me seguir, que eu estou te esperando. Beijo grande, se cuida, e não se esqueça, você merece o melhor. Até mais.